Música Salve galera do canal Sam Estamos de volta aqui no canal Sam Com o Encontro de Bambas Sua revista semanal de música, cultura, entretenimento Coisa boa, coisa boa, música boa E papo melhor ainda Aproveitar e agradecer a todo mundo que tem assistido o canal Mandando as mensagens, mandando as piadas E mandando perguntas também Agradecer também o recorde de audiência Que nós tivemos no último programa Com o nosso prefeito eleito Lucas Pocay Mais uma vez parabéns Lucas, obrigado também E obrigado a todos que estão assistindo e acompanhando Eu recebi essa semana Lá do meu amigo Felipe No Jardim Santos Dumont Uma piadinha que eu quero contar pra vocês No hospício O louco recebeu uma carta E a carta chegou sem remetente Tudo em branco, escrito em branco E ele abriu Abriu a carta, começou a ler a carta E a carta inteirinha em branca Ah, ele terminou de ler, dobrou a carta Já sei de quem é essa carta Essa carta é do meu irmão Os outros loucos não entenderam nada Pô, como é que você sabe, cara? Tá tudo em branco Não tem remetente, não tem nada E você tá falando que é do seu irmão Como é que você sabe? Claro que eu sei A gente tá sem se falar um bom tempo Então lógico que ele ia mandar a carta em branco Enfim, pessoal Vamos começar aí com bom humor Com piada Porque hoje o papo tá descontraído E eu recebo aqui um amigo meu Ele é um cara multitarefas Ele é produtor Ele é músico Ele é produtor de eventos Ele é promoter Enfim Ele é tudo Ele é até hold Eu tô falando do meu amigo Sam Baruê O melhor Vinícius Sam Baruê E aí, legal Beleza pura Seja bem-vindo ao Encontro de Bambas É uma satisfação receber você, cara Como eu disse Você é um cara multitarefas É A gente faz de tudo, né Inclusive, o Matheusinho perguntou ali no começo aqui do programa No making-off do que eu faço Falar Eu mexo com produção, né Evento, mas A gente faz técnica Faz Vende show Arruma o show Passa a som Organiza evento E faz de tudo um pouco Não tem preguiça não Tem que trabalhar Viu Vinícius, vamos lá Vamos começar primeiro com Na verdade, assim Tudo começou aí com o Sam Baruê Digamos isso Foi o Sam Baruê que foi Tudo esse Hoje eu sou o que sou, né Graças a Deus E também a muitos amigos Mas começou com a música Eu gosto muito de música E a gente começou Muito tempo atrás Faz uns 15 anos Ainda tinha Meu irmão Ainda que joga bola Também tocava O Olegário O Olegário Ele já começou comigo Há muito tempo Nós começamos Começou na escolinha de futebol Aí nós montamos um grupo Acho que era grupo Solução Se não me engano Começou a solução Foi o Alto Astral Aí onde já foi A gente começou a tocar Mais profissional Assim, né Digamos Mais profissionalmente Aí também teve O pessoal da escola Quando entrou O Sabará E o pessoal Na época da escola E aí a gente começou A tocar mais profissionalmente Aí veio o Alto Astral Depois a Aruanda E ficou um bom tempo E depois a Aruanda Acho que já foi Tanto tempo, né Aí foi o Sam Baruê Sam Baruê A Aruanda A Aruanda A Aruanda A gente se estruturou E teve, né Mais expressão O nome O nome na região toda A gente conquistou Bastante a região toda E dentro desse período aí Há uns 5 anos atrás Eu fiz um evento Decidi de fazer um evento Que eu gostava Como gosto de música Sempre fui em shows na região Aí você Um contato aqui Um contato ali E comecei a gostar Dessa parte de produção De organizar Os shows ali Ter o contato com o artista E tudo mais Então eu fiz um evento A Cervejada Folia Inclusive A gente já se conhecia lá Foi 5 anos atrás Eu até sei Porque o Facebook me lembrou De 6 dias atrás Há 5 anos Eu fiz meu primeiro evento Foi a Cervejada Aí depois Eu fazia uma por ano Ela, né Fiz 3 anos, eu acho Aí nesse eu comecei A trabalhar com o evento também E nos eventos Eu contratava a minha banda Também pra tocar O Sam Baruê Desse jeito Você fazia o evento Trabalhava com o evento E ainda colocava o Sam Baruê Pra tocar Aí eu tinha que cuidar Da parte da música Por parte da banda, né A técnica de som Cantar, tocar Eu vendia o show Pra mim mesmo Aí cuidava também do evento A bilheteria E o marque virtual também E o marque O Levi sempre me ajudando Onde a gente fez uma sociedade Recentemente A gente teve o ano passado Ali no Copacabana E a gente já vinha fazendo os eventos Na Malibu Que foram sempre gostosos De trabalhar Vinícius É assim A gente sabe que dá muito trabalho Dá muita É muito difícil Todo mundo fala assim Ah, é só abrir a casa Vou trabalhar com festa Que dá dinheiro E a gente sabe Que não funciona assim, né Cara Você faz cinco, seis festas Às vezes acerta em duas Três Quando você baixa Vai dar tudo certo E chove Enfim Isso são as coisas Que acontecem E o que te motiva A continuar, Vinícius? O que faz você Olhar pra frente Às vezes Dá uma vontade de desistir E você fala Não, eu vou continuar O que acontece, Vinícius? Então A realidade é única E uma só O que todo mundo fala Quando você faz aquilo Que você gosta Que você ama fazer Então você não se torna mais um trabalho Que vira um Diversão da nossa parte Mas a gente faz com prazer A gente faz Porque gosta Porque ama fazer Porque é que nem você falou Realmente tem muitas Próis e contras Nossa senhora Dá muito trabalho O nego pensa que a gente faz Pra Ah, não quer ganhar dinheiro Quer Lógico Quer ganhar dinheiro A gente quer Mas não quer ficar E não tem Ficar rico disso Não tem como Mas a gente faz Porque gosta Porque dá muito trabalho E a probabilidade De dar errado Também é muito grande É muito grande A gente vive numa região Que quando Às vezes você tiver Uma, duas festas A cidade já não suporta Já não comporta E às vezes Quando você tem Só você Acontece de chuva Eu tenho um costume Eu fui Ficando mais pioneiro Nos meus eventos De fazer os eventos À tarde No período da tarde Na parte das quatro No final do dia Assim Que eu acho mais bacana O pôr do sol E tal E em lugares Ambientes diferentes E normalmente É um ambiente aberto Mesmo porque Se você fechar tudo Aí o risco dobra Aí o risco dobra Mas aquilo Eu falei A gente gosta E vai na luta E é uma satisfação Na hora que dá tudo certo Que você vê aquela O pessoal curtindo Você tá lá no evento Vê que todo mundo Tá satisfeito com o evento A música de qualidade A bebida também de qualidade Todo mundo Aquela reunindo os amigos Então isso que é o mais bacana Vinícius Você falou cinco anos De sambaruê Cinco anos de cervejada Foi de produtor de evento Mas de samba Já são quase 15 anos Mais que 15 anos Mais que 15 anos Pô Vamos lá Primeira pergunta Desses 15 anos Quem que é o cara Que você fala Pô esse cara no caso Esse cara todos os pagodes Ele tá lá Ele dança Tá do mesmo jeito Pô esse cara não me velhece Quem que é o cara A primeira pessoa que você lembra É todo o pagode O cara tá lá E nunca mudou nesse período A gente costuma falar Inclusive nos nossos pagodes E no grupo que a gente tem Dos pagodeiros aqui de Ourinhos E tem os lendários do samba Tem as lendas Assim de público Não me vem ninguém na cabeça Mas a gente Tem as nossas lendas Que é de quando a gente começou a tocar No meu caso Quando eu comecei a tocar Eu ia muito no pagode Do relaxe Do tal Do Eder Eu falo pro Eder Ele não acredita O Eder Eu gosto de ver Ele tocar A gente meio que se espelha Nessas pessoas Então Pra mim o relaxo Ele vem Eu falo a lenda do samba Relaxa e a lenda O cara já é Art Baguia Tá lá E tá lá sempre Não tem filho Sempre no pagode Tá aí Não vou dorar Gente finíssima Cara Então 15 anos Também deve ter acontecido Muitas coisas interessantes Pedido de casamento Já aconteceu Viníci? No nosso pagode Já aconteceu Acho que deve ter acontecido mais Mas eu tô meio ruim de memória Mas eu lembro de três Não Você nunca foi boa de memória Vamos falar a verdade Nunca foi Então Não tenho uma memória muito boa Mas já tivemos sim Caso de pedido de casamento De noivado Também No nosso pagode E isso acontece bastante De tudo que você possa imaginar Acho que já Quer dizer Quase tudo Mas aconteceu bastante coisa Durante o show E por parte do grupo também Já que nem O pessoal pensa que é fácil Não é fácil Viajar Às vezes voltar 5, 6 horas da manhã E ir embora Já aconteceu É que nem eu falei A partir do momento que a gente faz O que ama Daí Tudo fica mais tranquilo Fica mais prazeroso É Mas tem um Todo 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 trabalho Tem os seus Todo ofício Não tem a sua dificuldade Tristos E como produtor de evento Nós trouxemos alguns shows aí Legais Qual desses artistas Você fez alguns comigo Fez alguns particulares também Teve algum artista Desses aí Que você chegou Porra Esse cara Parece que Tem tanto status Chega No total Humildade Quem foi o cara Que te surpreendeu Nesse quesito Vinícius Cara Vou falar pra você Que às vezes A gente acaba Outra coisa Pessoal Acha que a gente No evento A gente tem até Digamos que um pouco Um pouco de contato Com o artista Pouco tempo A gente tem pouco tempo Pra conversar com ele Pra estar ali conversando Às vezes tem alguém Que a gente admira Que a gente gosta Como nós fizemos junto Gabriel Pensador Dudu Nobre São Prazer São Prazer E até mesmo o artista Às vezes vem cansado Não fica Não aparece muito Não fica muito tempo O que me surpreendeu Não sei se aconteceu mesmo Com você Pessoal falou que era mala Tudo Dudu Foi muito carismático Atendeu todo mundo Foi bem humilde A gente tem algumas Coisas também Na mídia Contra ele Mas da nossa parte Como a gente pode dizer Tranquilo Que não tivemos problema Nenhum Com o artista Dudu Nobre Negão Papo tá bom Tá legal Vou pro comercial Vou chamar uns reclames Daí Daqui a ponto A gente vai voltar Pessoal Não saia daí Nada de apertar o dedinho No controle Molecada A gente já volta No encontro de bambas Vem Doble Vem Doble Vem Doble Tô Vem Doble Vem Doble Vem Doble